A UFMS está entre as melhores instituições de ensino superior do Brasil e do mundo, de acordo com o ranking Times Higher Education 2025. A universidade foi classificada na 13ª posição entre 32 universidades federais e no 20º lugar entre 61 instituições brasileiras, sendo a única de Mato Grosso do Sul a ser mencionada. A publicação britânica avaliou 2.092 instituições de 115 países. No ranking, são avaliados indicadores como áreas de ensino, pesquisa, transferência de conhecimento e visibilidade internacional. Para mais informações, acesse o nosso portal de notícias.